Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença, Senhor Acalma o meu coração Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Queira apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença, Senhor Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar És meu aqui, esse gênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o que venço O mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração.